Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônico Benevaldo E neste vídeo de hoje, pessoal, eu apresento para vocês mais um recurso técnico, tá certo? Estou aqui com o micro-ondas É que está com um defeito na membrana, tá certo? Algumas teclas aqui não estão funcionando E o que acontece, pessoal? Às vezes a gente não encontra essa membrana Essa ou qualquer outro modelo que seja, né? Ou então o cliente não quer gastar, né? Tipo, você passa o valor da membrana Aí o cliente não quer, né? Acontece Ou quando a gente oferece as duas opções também, né? A gente fala para o cliente que... Porque é assim, a chance que tem de a gente consertar isso daqui mesmo É fazendo a substituição dela, né? Não tem como a gente fazer um conselhozinho na teclinha dessa daqui, né? Às vezes a gente levantando aqui e até que funciona Mas não fica aquela coisa garantida, né? Garantido mesmo é trocar e colocar outra nova E alguns micro-ondas Tem a teclazinha de mais 30 segundos Tem alguns que não tem essa função Mas tem outros que tem A maioria tem, né? No caso aqui é porque eu já cobri e não vai dar para vocês verem Mas esse aqui tinha Tinha não, tem, né? E aí no caso aqui o cliente Nesse caso o cliente até queria colocar a membrana nova, né? Só que na verdade eu não encontrei essa membrana aqui E... Pelo Mercado Livre eu encontrei Só que não compensava devido ao frete E os caras não mandavam Ninguém lá mandou Estava mandando por carta registrada Aí... Infelizmente Eu falei para o cliente que a outra opção que tinha Era adaptar as teclas Principais aqui no caso Que é a de cancelar E a de ligar Que inclusive eu já fiz a adaptação Aí vai dar a criatividade de vocês A questão De como vocês vão fazer Para disfarçar aqui Assim para ficar Não ficar tão feio, né? Porque Eu já fiz de várias formas, né? Eu já usei aquelas teclas Maior Onde Eu furo aqui Os dois lugares Dos terminais dela, né? Então dois pinos Por exemplo Usando um de dois pinos, né? Aí ele sai aqui do outro lado E... E aqui eu ligo o fiozinho Que vai dar para a placa Já usei uma outra menor Também Agora só que o problema É justamente assim Porque se você usar a teclinha Por exemplo, estou usando uma dessa daqui Ela é bem... Bem estreitinha Bem pequenininha Aí funciona perfeitamente, né? Só que para a gente deixar ela exposta Tanto essa Como... Mesmo que seja a outra maior Né? Para você deixar ela exposta aqui É... Vai ficar, né? Entrando poeira Alguma sujeira E ela vai estragar rápido, né? Então eu... Para dizer a verdade Eu ainda não tive ainda uma ideia Legal para... Para cobrir aqui Para ficar protegido, né? Aí nesse caso aqui Eu coloquei uma fitazinha aqui em cima Coloquei uma fitazinha aqui Outra aqui E aqui eu coloquei as duas teclas, né? A de ligar, né? Que ela tem a função de ligar E... Mais 30 segundos E essa aqui que é a de cancelar Aí já as outras... Não, as outras não precisa a gente adaptar, né? As principais mesmo É essa daqui Você coloca o tempo que você quer Através dessa tecla E pronto As únicas... Que você precisa, né? As... As duas principais, no caso Essas duas, né? E... Eu vou ensinar para vocês, né? Como que eu faço Lá na placa, né? Para descobrir Qual, né? Você tem a membrana aqui Você vê aí Que tem várias estrelhas, né? Assim como lá tem vários... Vários pinzinhos aqui Onde você vai ter que descobrir Quem com quem Dá qual função, né? Um com o outro Vai dar um... Ele com o outro Já dá o número 2 Número 3 E assim por diante, né? Até encontrar qual Combinação É a de cancelar E qual combinação É a de ligar Aí eu vou Estar fazendo isso aqui já já É... Pois é, pessoal Aí sobre a questão Da adaptação aqui É mais ou menos assim Eu fiz desse jeito, né? Aí vai dar criatividade De vocês aí Vocês... Já teve caso também De eu Usar uma tecla Daquelas... Daquelas... Bem maior mesmo Que tem um pino mais alto Bem maior Fazer um furozinho Que caiba só ele, né? Que sai aqui fora É... Colocar ela aqui por dentro Faço o furozinho aqui Que caiba aqui Só pra sair só a pontinha Dela, né? Só o pinozinho preto dela Pra ficar lá ali fora Já fiz desse jeito Né? E por aqui eu prendi ela Com alguma coisa Não sei se foi com a cola quente Alguma coisa Só que eu não vi que ficou bem seguro Né? Não ficou só se eu Tivesse feito de alguma outra forma Pra ela ficar mais firme aqui Só que dessa forma também É... Que desse jeito aí Ficaria... Fica bem interessante também, né? Porque você vai Fazer o furozinho aqui E vai... E faz bem justozinho Pra sair só o pinozinho A pontinha do pino Pra não ficar o pino Muito grande e tal Porque se a gente colocar A tecla grande também Aqui por cima Ficou muito feio, né? A tecla zona grande Assim também não ficou bonito também Com essa fita aqui não Ficou bem legal também não Né? Aqui se o cliente não quiser assim Ele vai até talvez tirar essa fita aqui E deixar só a tecla mesmo Só que Só a tecla É... Não é que fique... Não é nem que fique feio mesmo não Tá entendendo? Porque... Até porque também não tem perigo de choque Nem nada Mas é só pela questão da durabilidade da tecla Se ela ficar exposta Ela vai durar menos Acredito eu Né? Então aqui o que que eu fiz? Fiz um furinho Né? Fininho Coloquei dois fiozinhos finos E coloquei a tecla aqui pro cima Aí sai bem aqui os dois fio Dois fiozinhos bem fininhos Aqui E aqui eu até falei pro cliente que aqui É... Se futuramente É... A gente encontrar a tecla A membrana Não tem problema Tira essa aqui fora Colar outra em cima Sem problema nenhum Só vai ficar esses dois furinhos aqui Mas é no plástico aqui, né? Não tem nada a ver Essa membrana Ela tá furada Mas esse aqui Se for trocar Vai tirar ela fora, né? E... E vai funcionar normal Né? Se for o caso de colocar outra nova Sem problema nenhum Aí isso daqui a gente Né? Tá fazendo aí pra Pra tá utilizando aí, né? Não ficar parado aí o micro-ondas e Resolvi fazer o vídeo Pra mostrar pra vocês aí, né? Uma soluçãozinha Bem interessante aí Que... Né? Você pode optar por fazer Ou não, né? Você que sabe Aí o que que eu vou fazer aqui? Mostrar pra vocês aqui Como é que eu faço Né? Aqui pra testar a placa aqui Pessoal Que eu mostrei Essa aqui Ela vai entrar até ligada ali Porque os fios Que dá Da... Da chavezinha aqui, né? Esse chicotezinho Que vai pra chave da porta Ela é... Ele é... Isso é soldado aqui na placa, né? Então eu deixei ele aqui Não desconectei aqui não, né? Fazer o teste Já aproveitar porque Aqueles que tem o encaixezinho Eu já uso até um... Tipo um jumpzinho assim Um... Um plugzinho desse daqui, né? É fechando aqui os dois Fios dele aqui As duas pontas Né? No caso pra encaixar Naquelas plaquinhas que é... Que recebe um plugzinho igual esse Ou que seja diferente Mas lá tem que fazer o jumpzinho Pra gente poder botar a placa Pra funcionar Porque senão ela não funciona, né? Ela vai dar como se a porta Tivesse aberta Então você precisa fazer isso Aí nesse caso aqui Como já tá ligado lá A porta tá fechada Eu vou conseguir fazer Pra vocês o teste Não tô usando um lá Ligado no próprio Micro-ondas Justamente porque Vai ficar muito apertado Muito curto, né? Então eu já uso um cabozinho Desse aqui pro fora Né? Você liga aqui Nos pinos São três pinos aqui Nesse caso, né? Nesse modelo aqui Você usa aqui No caso aqui no L E no N Né? Linha e neutro E aí Conectei aqui Um cabinho aqui Que eu tenho E vamos aos testes É... Cada um Tem a maneira de testar, né? Um diz que Não, eu não testo assim O outro diz que Eu testo de outro jeito E tal Pronto Eu pego a ponteira A ponteira do teste Tiro ela fora Né? Você pode fazer isso Com um aramezinho mesmo Com um fiozinho, né? No caso Mas eu tiro aqui a A ponteirazinha E vou aos testes Aí o procedimento Pessoal, pra encontrar É... É fácil Entendeu? Aqui Eu até já achei Já Tô com o índice aqui Marcado já Cada placa Dessa daqui Cada modelo Vai ser uma combinação Diferente, entendeu? Então Você tem que pegar o seu aí E fazendo até descobrir É... Geralmente Esse primeiro pino aqui Às vezes ele não dá Com os outros Né? Aí vamos ver aqui Tudo bem Vou passar E... Então Vamo prosecution É は Que Não Olha